Don't bring me down, don't, don't bring me down, don't, 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 don't tell me your youth is running out E aí pessoal, estamos aqui na casa dos Melville, na casa da madrasta malvada e também aonde vive a Lucinda Ela tá aqui no cantinho dela com os últimos objetos que restaram da vida que ela tinha com o pai dela Tudo que está dentro da casa grande ela não pode usar, todas as facilidades e todos os privilégios das irmãs ela não pode ter E falando em irmã, tadinha, a Matilda tá aqui sofrendo pela morte do Abner, ela vai fazer a tarefa dela Vocês podem notar a diferença do estilo de vida das meninas, né? Matilda e Mallory tem aqui o quarto de brinquedos, cada uma tem o seu próprio quarto Esse é o quarto da Matilda E tá aqui o nosso cachorro, veja só Gente, esse cachorro não é nosso Estão vendo esse menino? O nome dele é Mr. Boots, Little Dog E ele não é nosso Desde que eu comecei a fazer o prólogo, ele apareceu aqui e aqui ele fica Não vai embora, não desiste Firme e forte Olha lá Segue as meninas Reclamando da sujeira que tá Ai, que fofo, gente, eu amo esse cachorro Ah, meu senhor, desculpa, desculpa, desculpa Não fala mais sobre isso Sobre cachorros e vida feliz Ai, que bonito Gente, eu tenho a mínima ideia de onde que esse cachorro é Ele não é vira-lata, porque senão ele teria o nome Stray Dog no final, né? Ou o nome Stray Dog Mas ele é um querido Eu espero poder adotar ele Mas eu acho que ele tem dono, né? Não adianta eu querer De qualquer forma Gente, as coisas aqui pra mim estão bem complicadas Pra mim, eu digo, na vida real, tá? Porque eu tô com dois empregos Tô me mudando pra uma outra casa Muitas, muitas coisas para fazer E muito, muito pouco tempo, tá? Oh, que fofo Agora ele tá pensando com certeza em destruir o nosso sofá Aliás, ele tá destruindo a distância Venha, Malori Matilda, fulanita O cachorro tá destruindo o sofá Ah, três metros de distância Mas ele tá, ó Fala pra ele parar agora Já, imediatamente É, não é bem assim que você fala Ah, olha quem tá aí Olha lá, ela também veio da bronca E fingir que tá muito triste Já que a filha dela chorou Aí ela finge junto, né? Porque na verdade, ó, o que ela tá É com ódio Porque ele foi embora e largou ela Cheio de criança Ó, tipo Eu odeio você Seu filho do mamãe É essa É essa a desdêmona Sabe aquela briga Depois do casamento? Eu não pedi pra ela brigar, não Ela fez aquilo mesmo Ela é nojenta Daquele jeito mesmo Chega mulher Vai dar ataque em outro lugar Dá licença E a minha pequena? Ah, tá acordando Ups, tá chorando também Ô tristeza, senhor Filha, mas é A vida continua Infelizmente Eu também sinto muito pelo seu pai Mas você vai ter que vir aqui Limpar a casa E principalmente Você vai ter que fazer a comida Pra suas irmãs A outra acordou Tá lá triste Mas vai fazer a tarefa Eu sei A vida tá difícil, né? Olha lá A outra Ih, olha lá Foi ofendida Com certeza a mãe dela Brigou com ela lá em cima, tá? Eu não tava lá Eu não vi Mas é isso que aconteceu Ela não ia ficar ofendida à toa Ai, gente Olha que dó Dessas meninas Olha isso aqui Olha que depressão Ai, desculpa Desculpa Família Kemp Mas é triste, viu? Nem a filha dele Chora tanto Ela tá aqui Mais preocupada Em lavar a louça Dá uma ajeitadinha Na casa Então O que vocês não sabem Na verdade É que durante o prólogo Uma das meninas A Matilda Ficou super Melhor amiga Da Lucinda Tá? Não fui eu que quis Elas começaram a bater papo Brincar Blá, blá, blá E se deram super bem Então Então Eu vou deixar Que elas continuem amigas Né? Sei lá Ela tem uma irmã Chata e uma irmã querida Que foi louca Varrida Olha lá A casa dos Clemens Que coisa mais linda Nossa Nosso príncipe encantado Tá lá Vamos ver se vai dar tempo Depois de toda a limpeza Pra gente se encontrar com ele Nossa Ela parece um monstro Né? De qualquer forma Notem que se ela tá com criança Por perto Aparece esse moodlet aqui De Não gosta de crianças Chega criatura Vai tomar um banho Que eu não aguento mais ouvir Você enchendo o saco Vai, vai, vai Vem embora Shhh, shhh Zipe Deu já Cadê as meninas? Pois vim aqui comer Ih, queimou o seu Desculpa aí Mas a Matilda Matilda pode fazer a tarefa Numa boa Hoje a Lucinda Depois que fizer toda A limpeza dela Coitada Ela vai ter que fazer amizade Com essa Charla Madri Eu tentei encontrar A casa dessa bendita Mas não achei Então eu vou ter que convidar Ela pra vir aqui Mas Ela é proibida De entrar na casa grande Tá? As visitas dela Só podem ficar lá No cantinho dela E aquele cantinho dela Digamos assim Não é muito convidativo Né? Tem nada pra fazer ali Né? A não ser que a menina Queira cozinhar um pouquinho Então a gente vai ter que brincar Aqui fora Eu tô achando que essa Essa privada aqui Não tá dando pra limpar Ela tá com Só porque eu falei É claro Ela limpou Mas ainda assim A mosquitaiada Ó Os mosquitos ficam aqui Matilda aqui fazendo a tarefa Cadê a Madri? Vai vir comer O que o cachorro tá fazendo? Ele tá pronto A louca tá lá Chega Ó o cachorrinho Brinca cachorrinho Ó Ih cachorrinho Ah Shush Mulher Não, não Vai ajudando o cachorro Que eu já pego você Mulher Ah meu Deus Quem que tá lá berrando? É Matilda É Matilda Agora vocês vão ter que se virar Sem o Abner Vocês achavam que Ele ia transformar A mãe de vocês Uma mulher melhor Não vai Bom Ainda tem Isso aqui pra limpar Não vai fazer tarefa não Filha Tem duas coisas pra fazer Limpar Dar uma descarga Nessa privada E limpar aquele chão ali Não se empolga Por que que tu senta aí Pra depois ter que voltar pro banheiro Calma 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 O Sim Dá mais um pratinho Pra você limpar Filho Desculpa aí Oh Senhor Não atam nem desatam Né Ai Deus O fingimento dessa mulher Me irrita profundamente Mais um prato Tá O que que foi Vocês duas Elas estão ali ainda Tá pessoal Lucinda Você vai ligar Pra Charlamay Pedir pra ela vir aqui Rapidão Charlamay Não é Charlamay É Charlamadri E daí você vai fazer Uma comidinha pra você Olha lá Viu Vai fazer uma comida Você viu o que ela fez Com a filha dela Né Vocês achavam Que o que ela fez Naquele prólogo Era mentira Não é não Ela é querida Daquele jeito mesmo Mamãe Vamos brincar De te pega-pega Viu Opa Charlamadri Já tá aqui Vem a Lucinda Dá oi pra ela Depois você continua Comendo Vai Ela tá até aqui Fazendo tarefa Que beleza O que foi Dona Mulher Eita lá Que querida Essa é uma mãe amada Olha só Que joia E vocês aqui Como é que estão Olha o nosso cachorrinho Fofinho Vem aqui Larga da sua mãe Vixe O que a tua mãe Prontou agora Vem aqui Brincar com o cachorrinho Olha que querido Coitada Ela tá muito Cansada Cansada Com sono Com vontade De fazer xixi Com fome A coisa tá feia 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 Depois Brinca com ela De 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 Pega-pega Oi Tudo bom Mallory Mais um pouquinho Elas ficavam Amigas Mas ela tá Muito Acabada A Desdemona Tinha desaparecido Eu falei Meu Deus Cadê essa criatura Olha o que ela Tava fazendo Aqui Ela tá querendo Ser bruxa Aprendendo Feitiços O mais engraçado É que eu acho Que ela já aprendeu Um feitiço Ela conseguiu Arrancar a roupa Dessa fulana Aqui Coitada Da Charity Tá muito Concentrada O pior de tudo Ela resolve Usar os Os novos Oh porca Liga pro veterinário Avisa que o porco Tá vivo Se ela resolver Usar As novas As novas Se ela começar Usar os feitiços Dela Contra Oh My Lord Gente O que foi isso De onde isso Não O que que foi isso Cara Essa mulher é louca Você já viram Uma coisa dessa Eu não Eu não tinha visto Desculpa aí Charity É que Minha pessoa Aqui tem um problema Bom Você não vai fazer isso Com a minha menina Nós quebramos A tua cara Tá ouvindo Ó tipo Olha pra você ver Que coisa louca Tá Ela vai lá Debulha a mulher Na porrada E depois vem aqui Calmamente Sentar na cadeira De balanço Não é uma coisa assim Bizarra Tá dormindo Tadinho Oito da noite Nem limpo O pratinho dela Mas tudo bem Porque aqui Ela não é obrigada A limpar tudo Imediatamente Né E essa Tá aqui brincando Com o cachorrinho A outra Também já tá dormindo Hoje vocês já puderam Ter uma ideia De quem é essa mulher Ó lá vai ela Ó Pesquisar mais O livro até se abre Pra ela Tá Essa É a nossa Desdêmona E essa é a nossa Lucinda Tadinha Sonhando em ter Uma casa nova Viver uma vida Mais feliz Nem tomar banho Lá ela pode Porque A banheira Tá na casa Da mulher Ela vai ter que ir Na casa dos Clemens Amanhã Ver o Joey Ver a Grace E tomar um banhinho Coitada Aqui então Se encerra Nosso primeiro dia Com Desdêmona Malori Matilda E a nossa Lucinda Bom pessoal Não posso Prometer que eu vou Postar outro episódio Ainda essa semana Como eu disse Essa semana tá muito louca Pra mim Mas Em breve Teremos Mais um episódio De Cinderela Nunca Mais E mais um dia Na vida da nossa Lucinda Campley É isso aí Fiquem de olho Nas notificações Do canal Nos vemos em breve Então Abraço Tchau Tchau Tchau